Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e quatro. E vamos ao destaque do dia, combate a dengue. Vacinas contra a doença começam a ser distribuídas na próxima semana para estados e municípios selecionados. E o governo federal cria um centro de operações de emergência para concentrar ações contra a doença, Nazibrum. O COI vai elaborar as estratégias para o controle e redução de casos graves e óbitos e, além da dengue, vai monitorar também casos de chikungunya. E também na voz do Brasil de hoje. O programa Minha Casa Minha Vida faz primeira contratação para a construção de casas para famílias de baixa renda em novo formato. A reformulação do programa prevê unidades habitacionais maiores, com espaços de convivência e ferramentas de sustentabilidade, como energia solar e captação de água. E vamos falar também da abertura de novos mercados para exportações do agronegócio brasileiro. Nossa entrevista do dia será com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo. Acesse o canal GOV no YouTube. Levar a produção agropecuária brasileira para o mundo e expandir mercados. São metas do Ministério da Agricultura e Pecuária, que somente em janeiro registrou a abertura de nove mercados novos em cinco países diferentes. Um recorde. O que isso representa para o país? E quais ações prioritárias da pasta para promover o avanço da agricultura e pecuária? Perguntas que são tema de conversa com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que está aqui com a gente no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. A todos que nos assistem e nos ouvem também. Ministro, vamos começar falando sobre a abertura de mercados. A expansão alcançou países de três continentes. Quais os principais países e que produtos que a gente está exportando? Bom, o Brasil, a partir da volta do presidente Lula ao comando do país, ele fez uma busca incessante de reestabelecer as boas relações diplomáticas e de amizade. A consequência é que nós buscamos mais relações comerciais. Batemos um recorde. 78 novos mercados abertos para a agropecuária brasileira em 2023. E o trabalho não para. Se 2023 foi o recorde de ano, o janeiro de 2024 foi um recorde mensal. Mais nove mercados abertos. São 87 novos mercados abertos desde o início do governo. Mercados que sonhávamos em abrir há muito tempo, como, por exemplo, vender carne bovina e suína para o México. 20 anos tentando abrir esse mercado. Conseguimos abrir em fevereiro do ano passado. Abrir o mercado do algodão para o Egito, tido como o melhor algodão do mundo, algodão egípcio. Nós ganhamos a equivalência para vender para todo mundo. Vender carne de frango para Israel. Ninguém no mundo vende além do Brasil. Só o Brasil conseguiu essa façanha, graças à qualidade dos nossos produtos. E tudo isso proporciona emprego, oportunidades aqui para os brasileiros que trabalham aqui para vender para o mundo afora. Então, o balanço de 2023 é um bom balanço, né, ministro? Para quantos países o Brasil vende e o que isso representa? Em 2023, vendemos para mais de 200 países. Um recorde na balança comercial. Só para você ter uma noção, Luciano, a balança comercial brasileira de 2022 para 2023 teve um incremento positivo de mais de 61%. Quase R$ 100 bilhões positivo, favorável ao Brasil. Quer dizer, vendemos muito mais do que compramos. Significa, de novo, mais empregos aqui, mais oportunidades para o povo brasileiro. E para esse ano, há outros países e novos mercados que a gente busca conquistar? O que está sendo feito para isso, ministro? Sempre a ampliação e a relação comercial, como diz o presidente Lula, tem que ser em mão dupla. A gente também tem que estar aptos e abertos às oportunidades de comprar aquilo que é importante para o Brasil. No caso para a agropecuária, fertilizantes, nós somos muito dependentes, temos que buscar fornecedores com preços bastante competitivos e que garantam o fornecimento para os nossos produtores, equipamentos, máquinas para modernizar a nossa agropecuária. É importante, mas sempre com o viés de que o Brasil busque também a sua modernização interna em termos de equipamentos, máquinas e ciência e tecnologia. Ministro, esse ano o Brasil vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Como o Ministério pode colaborar nessa discussão e no cumprimento de compromissos para a redução do desmatamento e a emissão de gases? Bom, primeiro, a COP é 2025 no Brasil, que é a Conferência do Clima. Esse ano nós temos o G20 aqui no Brasil, é um grande encontro internacional, o Brasil preside o G20, os temas praticamente serão os mesmos, é o Brasil intensificar a sua produção, no caso da agropecuária, nós temos capacidade de incrementar mais 40 milhões de hectares, dados da Embrapa, dados do Banco do Brasil, terras propícias que estão em estado já de degradação, que podem ser recuperadas com investimento, com tecnologia, incorporar esse sistema produtivo, gerar emprego, gerar oportunidade e, o que é mais importante, preservar a nossa floresta. Nós não precisamos crescer com a nossa agropecuária sobre a floresta. Esse modelo se dá já em exaustão, o mundo não quer mais comprar produtos frutos de desmatamento e nem nossos produtores precisam disso. Dados, por exemplo, da ministra Marina Silva, menos de 2% dos produtores ainda insistem em cometer atos ilegais, desmatamentos ilegais, queimadas ilegais e invasão de terras públicas. Queremos premiar as boas práticas e os bons produtores. E falando sobre ações para avançar na produção sem desmatar, a gente pode citar o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuária e Florestas Sustentáveis. Qual programa é esse? Qual o objetivo, ministro? É um programa que já vem acontecendo e vinha sem a organização do Estado. Então, o presidente Lula editou um decreto para que a gente regulamente, de forma ordeira, para que essa ocupação seja em áreas propícias para a agricultura, produção de grãos, a intensificação da própria pecuária, agricultura familiar, fruticultura, cada região com a sua vocação. Com um viés muito importante de levar a certificação do meio ambiente, de boas práticas ambientais, de sequestro de carbono, as boas práticas sociais do trabalho, de que essa pecuária e essa agricultura seja reconhecida mundialmente de forma sustentável. Ministro, ouvimos que mudanças climáticas podem afetar a produção no campo, seja pela estiagem, seja pelas fortes chuvas, os ciclones extratropicais agora, né? Como vem sendo o trabalho do Ministério para ajudar as cidades atingidas? Olha, primeiro, nós temos um programa de investimentos que procurou, na medida do possível, atender os municípios que tiveram, por exemplo, as suas estradas vicinais deterioradas por enchentes, por pontes que acabam rodando com as enchentes, isolando regiões, a distribuição através de convênios de equipamentos, máquinas para as prefeituras e também na parte agrícola para os produtores, nós estamos estudando aí para o novo plano safra uma melhoria, um avanço no seguro rural para que possa ampliar a cobertura e diminuindo o preço das apólices, usando tecnologia, inteligência artificial, cruzando informações meteorológicas com informações agronômicas, dando as melhores recomendações no melhor tempo para o produtor. E é uma modernização, então, desse seguro, ministro? Como é que vai funcionar? É um modelo que já existe na América Latina, é um modelo mexicano, que mais de 70% dos beneficiados são pequenos produtores, até 30 hectares, mas que pode ser atingido pequenos, médios, grandes produtores, que usa muito a informação artificial, cruzamento de informações, para que o produtor tenha a oportunidade de plantar na hora certa, a variedade certa, com a boa tecnologia, saindo do risco climático que a meteorologia já previu para ele. Isso barateia a pólice, o governo faz a subvenção do prêmio, usa recursos públicos para ajudar isso e ampliar a cobertura desse seguro. É um modelo muito interessante, que nós já temos todo um trabalho de tecnologia sendo implantado no Brasil e nós queremos lançá-lo junto com o Novo Plano Safra 2024-2025. Pois então, vamos falar agora do Novo Plano Safra, lançado em junho do ano passado, com mais de R$ 364 bilhões em crédito para a agricultura empresarial. R$ 364 bilhões. O senhor pode fazer um balanço de como está a aplicação desse recurso no setor no momento? Foi um Plano Safra recorde, como você disse, R$ 364 bilhões para a agricultura empresarial, mais de R$ 70 bilhões para a agricultura familiar. Performamos, então, mais de R$ 440 bilhões. Os números são bastante otimistas na performance. Áreas, por exemplo, de industrialização, agroindústria, já foram liberados 111% a mais do que o Plano Safra passado. Na área de custeio, 8% a mais. Na área de investimentos também. Todas as áreas, a performance é muito maior. No resumo global, do lançamento de junho do ano passado até agora, em janeiro, 14% maior a performance, além dos 30% a mais de recursos destinados aos produtores. As taxas de juros, conseguimos reduzir um pouco, apesar que ainda, no lançamento, a taxa Selic estava próxima de 14%, 13,75% ao ano. Linhas de crédito com bastante incentivo já para conversão de pastagens, mais de R$ 500 milhões com juros de 7% ao ano. Programa de construção de armazéns com juros de 7%, 8% a 10,5%. Então, um Plano Safra bastante satisfatório, como sempre foi nos governos do presidente Lula, 1 e 2. Ótimo, ministro. Começamos aqui com o ministro de Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, ministro. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com os ouvintes. Ações estratégicas para combater casos de dengue e reduzir internações e mortes. Esse será o trabalho do Centro de Operação de Emergência, criado pelo Ministério da Saúde, e que vai atuar em conjunto com estados e municípios. E a partir da próxima semana, as doses da vacina contra a doença chegarão aos estados e municípios selecionados para o programa de imunizações. As doses da vacina contra a dengue serão distribuídas pelo Ministério da Saúde a partir da próxima semana a estados e municípios. O imunizante chegará a 16 estados e ao Distrito Federal, onde ocorrem o maior número de casos da doença. A prioridade é a vacinação de crianças de 10 a 14 anos, que tem a maior taxa de agravamento da doença. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, cada município será responsável pela organização da vacinação. A partir do momento dessa distribuição, dessa chegada aos municípios, eles organizam a sua vacinação e podem vacinar dentro daquela faixa que nós já definimos entre 10 e 14 anos para os municípios que foram priorizados. Em reunião com gestores de saúde de estados e municípios, o Ministério da Saúde anunciou a criação do Centro de Operações de Emergência contra a Dengue. O COE vai elaborar as estratégias para o controle e redução de casos graves e óbitos e, além da dengue, vai monitorar também casos de chikungunya. As ações serão elaboradas em conjunto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios. E o COE poderá contar com a participação de outros ministérios em ações para eliminação dos focos do mosquito. No encontro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou da preocupação com a volta às aulas em todo o país e fez um chamamento para que a população redobre os cuidados com a dengue. Vamos combater esses focos de mosquito. Teremos o início das aulas, então estamos agindo o governo federal como um todo com essa mensagem para que haja a prevenção em toda a sociedade. Desde o ano passado, o governo federal vem adotando uma série de medidas para combater a dengue. Repassou 256 milhões de reais a estados e municípios para ações de enfrentamento à doença. Também foram qualificados 12 mil profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros. O ministério também normalizou os estoques de inseticidas e larvicidas nas secretarias estaduais e municipais de saúde. Reportagem, Nazibrum. O combate ao crime organizado seguirá sendo uma das prioridades nas políticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, após a posse, hoje, do novo ministro, Ricardo Lewandowski. Ele assume no lugar de Flávio Dino, que deixa a pasta para assumir o posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. O enfrentamento à criminalidade foi destacado, tanto pelo novo ministro, quanto pelo presidente Lula na cerimônia. Autoridades do governo e dos outros poderes participaram da cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública no Palácio do Planalto. No discurso de despedida, Flávio Dino, que vai assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 22, agradeceu aos profissionais de segurança pública e ressaltou dados que indicam queda da criminalidade no país. Menor índice de crimes violentos, letais e intencionais dos últimos 14 anos. Redução de roubo de carga, redução de roubo de banco, redução de roubo de veículo, descapitalização recorde do narcotráfico em 7 bilhões de reais. Ao assumir o cargo, Lewandowski disse que vai dar continuidade ao trabalho e ressaltou os principais desafios da pasta. É nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo enfrentam agora um novo e temível desafio, que é o da criminalidade organizada. A atuação das organizações criminosas, nas quais se incluem as milícias, subdivididas em múltiplas facções. O presidente Lula agradeceu ao trabalho de Flávio Dino e disse que o Brasil ganha ao ter Lewandowski como ministro da Justiça. Lula também falou sobre a importância do combate ao crime organizado e pediu o empenho do novo ministro nessa tarefa. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade desse país. Se a gente quiser pegar do futebol ao poder judiciário, a classe política brasileira, a classe empresarial, o crime organizado está metido. Ricardo Lewandowski é graduado em Ciências Políticas e Sociais e em Ciências Jurídicas. Lewandowski é mestre, doutor e livre docente em Direito de Estado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Foi ministro do Supremo Tribunal Federal de 2006 a 2023, tendo presidido a corte entre 2014 e 2016. Reportagem, Jéssica Gonçalves. O presidente Lula voltou a defender hoje a atuação dos poderes para a regulação das redes sociais e plataformas digitais. Durante a abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal, ele também lembrou dos ataques no dia 8 de janeiro do ano passado e disse que as instituições saíram mais fortes. A cerimônia de abertura do ano Judiciário 2024 foi comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O evento marca a retomada dos trabalhos após o recesso. A sessão solene contou com a presença do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, além de autoridades dos três poderes. Em seu discurso, o presidente Lula destacou que as instituições e a própria democracia saíram fortalecidas da tentativa de golpe no ano passado, em 8 de janeiro. Ao ano, ainda eram visíveis nesta casa as marcas da destruição deixadas pelos atos terroristas. Hoje, celebramos a restauração da harmonia entre as instituições e do respeito à democracia. O Supremo Tribunal Federal segue cumprindo o seu dever, punindo os executores, financiadores, autores intelectuais e autoridades envolvidas no atentado contra o regime democrático. Lula também defendeu a regulação das redes sociais como forma de preservar a democracia e combater discursos de ódio e fake news. É preciso criminalizar aqueles que incitam a violência nas redes sociais, mas é também necessário responsabilidade às empresas pelos crimes que são cometidos em suas plataformas. É exemplo da pedofilia, incentivo aos massacres nas escolas e estímulo à automutilação de adolescentes e crianças. Precisamos construir uma regulação democrática das plataformas, da inteligência artificial e das novas formas de trabalho em ambiente digital. Após a cerimônia, no Plenário do Supremo, foi realizado um ato para a retirada das grades de proteção que estavam em frente ao prédio do STF em Brasília, com a presença dos presidentes Lula e Luiz Roberto Barroso. O Congresso e o Planalto já tinham retirado as grades e o ato desta quinta-feira marca acesso livre à Praça dos Três Poderes. Reportagem Gabriela Noronha. O Fundo Amazônia, que capta recursos e promove ações de combate ao desmatamento e de preservação ambiental, fechou 2023 com recordes. As doações chegaram a 726 milhões de reais no ano, vinda de países como Noruega e Estados Unidos. Contando com outros recursos que já estavam em caixa no fundo, os projetos aprovados somaram 1 bilhão e 300 milhões de reais. O fundo é administrado pelo BNDES em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Segundo o balanço do governo, o Fundo Amazônia aprovou em 2023 1 bilhão e 300 milhões de reais em projetos e editais voltados para a restauração da floresta e bem-estar de comunidades da Amazônia. Um recorde nos 15 anos de existência do fundo, que ficou quatro anos inativo. A diretora socioambiental do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Tereza Campelo, comemorou os números de 2023 e disse que a expectativa é continuar ampliando os projetos neste ano. O ano de 2023, 1,3 bilhão, praticamente quatro vezes e meia a média histórica do que vinha acontecendo no fundo Amazônia. Isso se deve exatamente a gente ter construído uma estratégia que permitiu que a gente desse esse salto. Vai ter um desembolso alto em 2024. A aprovação desses projetos foi possível diante da retomada das captações do fundo, ou seja, da capacidade de atrair doações de outros países. No ano passado, os principais contribuintes foram Reino Unido, Alemanha, Suíça e Estados Unidos, que juntos doaram a soma de 726 milhões de reais. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, diz que a queda no desmatamento e a redução nas emissões de gases pelo Brasil credenciam um fundo para atrair ainda mais contribuições. Nós tivemos 49,9, para ser preciso, de redução do desmatamento ao longo do ano de 2023. Nós ultrapassamos a redução de um volume da hora de 250 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, e essa redução de emissões habilita o governo brasileiro a atuar firmemente na busca de novas doações. O Fundo Amazônia encerrou 2023 com 3,5 bilhões de reais em doações, considerando o montante acumulado desde a sua criação em 2008. Reportagem Graziele Bezerra Milhões de trabalhadores passaram a receber, a partir de hoje, o novo salário mínimo de R$ 1.412. O reajuste é feito a partir do pagamento de fevereiro, que corresponde ao mês trabalhado em janeiro. O aumento é de quase 7% quando comparado ao antigo salário de R$ 1.320, que vigorou em 2023, três pontos percentuais acima da inflação. O Ganho Real faz parte da nova política de valorização do salário mínimo adotada pelo governo federal. O programa Minha Casa Minha Vida entrou em nova fase, com o início das contratações de moradias para famílias com renda de até R$ 2.640. A primeira contratação foi do residencial Pôr do Sol, no município paulista de Jaguariúna. Mais de 460 pessoas serão beneficiadas com a construção de 115 casas com 47 metros quadrados. O projeto foi adaptado para contemplar as novas exigências e melhorias do programa, como casas com mais de 40 metros quadrados, duas placas fotovoltaicas por unidade habitacional, áreas de convivência coletiva, entre outras. O contrato de Jaguariúna é de R$ 21 milhões, sendo R$ 14 milhões do governo federal e R$ 6 milhões da contrapartida municipal. A previsão de entrega é de 18 meses após a data de contratação. Para os primeiros quatro meses deste ano, está prevista a entrega de aproximadamente 7.300 unidades habitacionais. O ministro Jader Filho das Cidades destacou a qualidade dos projetos habitacionais entregues pelo Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica deu a esse projeto o selo azul, por conta dos diversos atendimentos que ele faz, desde a questão do reaproveitamento da água, da questão da energia solar, enfim, é um belo projeto. As unidades habitacionais têm mais de 47 metros quadrados. Com isso, a gente inicia, eu acho que iniciamos com o pé direito nessa contratação. Eu acho que é um bom projeto para se iniciar o novo Minha Casa Minha Vida. Quer saber de tudo o que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região? É simples. Basta acessar o site gov.br barra tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp. Pronto! Agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país. Acompanhe também o canal de WhatsApp do Governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em Atualizações. Depois, basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta. Tá na mão. Tá na mão. O ProUni, Programa Universidade para Todos, foi prorrogado. Estudantes que procuram uma vaga no ensino superior em instituições particulares têm até amanhã para concorrer. Lembrando que o ProUni oferece bolsa de 100% ou de 50% em instituições particulares de ensino superior. Nesta edição, são ofertadas mais de 406 mil bolsas. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Fique agora com as notícias do Brasil. Fique agora com as notícias do Brasil. 거o. Obrigado.